patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. Bom, o município de Patos de Minas vivencia hoje uma epidemia de dengue, nós estamos com 876 casos notificados, ou seja, esse número engloba todos os casos suspeitos, diferente do ano passado que no decorrer de todo o ano nós tivemos 196 casos. Diante dessa situação de perigo mesmo e alerta, nós temos um decreto para auxiliar o agente de combate a endemias a realizar seu trabalho de forma mais eficaz. Esse decreto trata-se da seguinte forma, nas residências, nos imóveis onde o agente tem dificuldade de adentrar, às vezes por recusa do morador ou por o local estar fechado há muito tempo, nós tentamos de todas as formas antes conversar com aquele morador para que ele receba de uma forma consciente mesmo a visita do agente, mas caso ele impossibilite o agente realizar a visita, nós vamos acionar a polícia que vai nos acompanhar para realizarmos essa visita de forma compulsória. Suelini, em outro ponto desse decreto, fala que os agentes podem inviabilizar, prender e destinar materiais que possam se tornar criadores do mosquito. Em que situações isso ocorre? Então, o que acontece? Alguns moradores, eles juntam grande quantidade de pneus inservíveis, por exemplo, que acabam sendo um possível criador e encontramos muitos focos. Esse tipo de material que é inservível, que não tem utilidade, mas que acumula água e serve de criador para o mosquito, caso seja necessário, os agentes vão estar retirando sim, por uma questão mesmo de promover a saúde da população. Patos já ponto com ponto BR, notícias de Patos e região, o seu portal de informações.